E aí galera? E aí galera, boa noite, bem-vindo a Lisboa. Aqui é o Rio Tejo, olha que lindo, hoje está lotado de barcos. Bem movimentado, muitos turistas e um monte de gente na rua, né? Meu, aqui está uma tarde linda, pôr do sol lá, olha que lindo, o Rio Tejo, muitas embarcações, porque está um dia quente, hoje fez em turno de 38 a 39 graus na capital. Lisboa está linda, como sempre, recebendo muitos turistas, né? Hoje está gostoso, está um dia mais fresco, porque estava muito quente nos dias anteriores, de manhã e a tarde hoje foi difícil também, mas agora está super gostoso, um tempo super agradável, a cidade está lotada e o pessoal hoje vai curtir, hoje vai ser um dos melhores dias para curtir aqui. Gente, que bom! E aí galera? Como falamos, está um dia lindo, né? Hoje vai ser um dia muito bom, principalmente para quem gosta, curtir bastante o autocheado ali, sabe? Aquela parte boêmia da cidade, onde tem bastante desasteria, zibares, principalmente lá onde tem o Irish Pubs, que é muito bom. É isso aí, olha, deixa vocês com essas imagens lindas. Aqui, que é legal em Lisboa, tem bastante desses, dessas scooters elétricas, olha quantia que tem. Tem de bastante empresas, mas a mais famosa para nós, acho que é a Bolt, que a gente vai ver aqui na frente, essas bikes e a scooter também. A bike é super boa, essa é a bike da Bolt e a scooter também, aqui é muito choco. É isso aí, se cuida aí, mas mandaremos mais vídeos de Lisboa. Lisboa é linda, velho. Olha, é a terceira vez que eu estou aqui, estou surpreendendo. Estou apaixonado por Lisboa. Obrigado. Obrigado. Tchau, Portugal. Obrigado. Obrigado.